Fala aí galera, mais um pouquinho de BR aí ó, estamos em Silva Jardim, hein galera? Já vamos um pouquinho de cada aí, porque hoje a picha é quase tudo igual, né? Mas aqui essa parte é um tapete, hein? Se a parte daqui do Nordeste fosse duplicada desse jeito aí, tirava direto e mole mole. São nove e trinta e cinco, dia vinte e nove não, dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, estamos virando um ano na BR, hein? Daqui a algumas horas estamos entrando em dois mil e vinte e três. Essa é a viagem maluco que eu tive, comecei a viajar em dois mil e vinte e dois, vou terminar em dois mil e vinte e três. Até parece que a gente vai ficar muito tempo fora, mas não é um pouco. O amigo Alexandre Lopes é na frente, ó. Parece que a gente vai ficar muito tempo fora, mas não é um pouquinho, né? Bateu um pouquinho de zuma na BR. Tapete, galera. Estamos aí na Silva Jardim, Casimiro de Abril, nessa área aqui, hein? Casimiro. É, Casimiro de Abril. Que casimiro. Galera, pista vazia, 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 que é trinta e um pra viajar, é muito bom. Eu já sou fã de viajar fim de semana, né, cara? Agora que é trinta e um, galera. Estamos aqui sozinhos. Vazio. Tinha que dizer agora, até agora, não passei um caminhão, não encontrei um caminhão trafegando. Alguns carros perdidos até nove horas. Ah, de meia hora pra cá, subiu tudo. Não encontrei mais nenhum caminhão, nem carro, nada. Radar bom, que funciona muito bem, galera. Ele, o Waze aí, ó. Atenção, radar fixo, limite 60. Viste que tá andando um pouquinho mais forte. Ninguém na pista, eles te lembram. Ok? Levanta-se aí pra cima assim, ó. Bota lá pra gente pra porta, pessoal. Não fecha ele, não pode ficar lá atrás. Radarzinho aqui, 60. Rapaz, uma coisa que eu não me importo é pagar pedágio. Eu queria pagar pedágio aqui em Recife. Vai ter uma pista assim, hein, galera? A metade do Bico Leão Dourado, filho. É, aqui. Aqui tem Bico Leão Dourado. Aonde? Aqui. Aqui é a área deles. Aqui, pessoal, também é a 101 também, parte preta também. Pedagiada, igual o aeroporto, né? Mas, óbvio, um problema da natureza, né? Dirizou lá as pistas lá e vamos tá passando lá pra... Vamos relatar pro pessoal aí como é que tá lá as condições. Porque a 116 esse ano eu fui pela 101 aqui. Maravilha da viagem. Voltei em março de 22 também agora esse ano. E lá a 116, perdi 4 pneus lá. Tá muito com a 116. Então, tamo aqui na 101 e vamos aí... Municiano pessoal de como é que tá as pé, hein? Não, vovó. E por fora não é meio feio, né? Tamo aí, ó, na cola do Pajê Alexandre, do crônus dele, hein? Por dentro. Não, tem outro negócio, ó. Ó, você tá querendo por fora, né? É. Nosso amigo Igor, Igor na BR aí, tá vindo também agora, acho que meia-noite. Após meia-noite, né? Ele tá rompendo o ano na igreja, ele falou. E depois de meia-noite ele vem embora, né? A gente deve tá uns 400 a 500 caindo na frente dele, com certeza. Tô passando as dicas pra ele aí, né? Aí tu vê, né? Olha como é a via pedagiada, né? Olha a diferença. Isso não vale a pena pra pegar pedágio, galera. Devagar, roedores, minha pista. Essas vias pedagiadas parecem um aeroporto, galera, ó. Tapete. É isso aí, pessoal. Que é pouquinho eu volto de novo, hein? Fala aí, galera. Estamos em Casimiro de Abreu, hein? Cidadezinha aqui, Casimiro de Abreu. Cidadezinha bonita. Aqui subindo à esquerda e a gente vai pra Sana. Atenção. Cidade Serrana, né? Nova Fiburgo. Tava esquecendo. Aqui à esquerda tem Sana. Portal de Sana. Muito bom de ver maquijar, né, irmão? Lembra? Um lugar maravilhoso. Cheio de hippie. E tem uma estrada linda que liga Sana. Nova Fiburgo. Por dentro, sai pra uma serra, né? Passando daí pra registrar um pouquinho de Casimiro de Abreu, hein? Lembra? Da última vez que pediu uma carona. Terra, dá bom de que a porção paga. Mas eu quase não tô num viagem mesmo que não compensa. O gratuito mesmo é super legal. Aí na frente tá o Pajê Alexandre. E eu acho que o nosso amigo aí resolveu acompanhar a nova viagem. Tem um carro que tá há muito tempo achando que é ele. Nosso amigo Egson, né? Eu achei que ele não é aquele que acompanha a gente, mas acabou acompanhando. Eu acho que é ele, né? Tá aí a Praquinha, que eu falei. Lumiar, Sana, Nova Fiburgo. Entra aqui também lindo, uma serra linda. Jovem Nova Fiburgo, aí ó. Rio das Ostras. Macaé e Campos. Devemos passar o nosso Réveillon em Campos, galera. Tá saindo ali em Campos. Tá marcando que a gente tem Campos 11 e 22, né? Vamos ver o que a gente faz aí. Nosso amigo Egson, acho que ele tem que estar aí mesmo. Mudou o passar e eu e o Alexandre abrimos bem. Eu falei, achei que ele não queria vir com a gente. Mas eu acho que ele tá vindo sim. Também estamos devagar, não estamos pegando forte não. Estamos a base de 100, 110, 90, tá variando. Porque a noite é pra fazer média mesmo só, só pra adiantar a viagem. Fugir do trânsito, do engarrafamento. Mais um pouquinho aí de Casimiro de Abreu, hein, galera. Cidade grande, Serrano do Rio de Janeiro. Sobe pra Serra, na verdade, né? Pertence ao estado do Rio de Janeiro. E estamos em direção a Campos 12,8 a casa, né? Já é quase de vista com o Espírito Santo. Rio da Zosta, 31 km, Maca S, 42, Vitória, 378. Vamos pra Vitória. Tá bom, amor. Vou rodar ela? Sim. Acho que a Safra trabalhou hoje. Arthur, eu tô jogando pra onde? É isso aí, pessoal. Que a gente volta de novo. Sim, eu volto no tempo. Mais de um pouquinho de BR, pessoal. Já estamos em Casimiro de Abreu, hein? Já estamos acabando com o Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho é Campos. E aí entramos no Espírito Santo. É isso aí, galera, ó. Essa BR aqui, até Campos é um tapete. Também em Frito Santo, tem um tapete, parte pedagiada, né? Tirando a parte que rompeu. Foi natureza, né? Mas estamos aí, galera. Mais um pouquinho do trecho aí, ó. Estamos em Casimiro de Abreu. Na frente aí, nosso país de Alexandre. Viaje boa, em família, sem pressa. A gente está aí na frente. No meio aqui, lá atrás, nosso amigo Edson. Achei que tinha desistido do comboio, né? Que só marcou eu e o Alexandre. Não era para ir se lá no posto, lá. E aí eu achei que ele não criei com a gente, que ele mandou eu passar. Mas agora está atrás de novo. Começa a sair. O povo vai para a cidade. Não fica aí no mato, não. Dia 31, agora de dezembro de 2022. Está na rua aí com o Alexandre, o Fábio e o Edson. Acho que vai para a 116, né? Chegada aí, mas estamos na pista aí, galera. Depois de meia-noite, vem o nosso amigo Igor. Nosso amigo mineiro. E vamos pegar essa estrada aí, galera. Nosso amigo Marcão. Jogo do Eben, lá com o dia 5, dia 10. Nosso amigo Will Souza. S4 da BR. Já foi em Salvador e voltou. Ele fez quase um bate-volta. Vamos lá, pessoal. Eu levanto um pouquinho aí, pessoal. Fala aí, galera. Já estamos em Macaé, hein? Chegamos pela área de Macaé. E vamos nessa, hein? O chame de Itaí, mãe. O chame de Itaí. O chame de Itaí. Está vazio, mas agora pegamos o retratário, hein? Na bolsa daí. O cara não anda nem a porta, anda na 60. Faz parte, galera. Vamos nessa. Deixa eu no ar aí na nossa viagemzinha. Essa pegadinha aí. Até Macaé, né? Até pitagiar, né? O tapete, cara. O dia inteiro vai estar assim, né? Só quando chegar lá de São Paulo também pitagiar. Aí só com a propriedade lá que ela começa a dar problema, né? Vamos lá, galera. Nós estamos em Macaé. Aqui na frente está o Alexandre. E atrás, nosso amigo Regson. O Alexandre arrumou a seta, porque eles passaram e depois eu passo. Você não vai para beber aqui na frente, não? Ele vai me estar passando. Tem, filho. Não vai me pegar. Deu bom já. Eu vou segurar um pouquinho aqui. Que é um... Na frente é curva. Deu bom. Deu bom. Caraca. Deu bom. 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 Muito próximo ao carro da frente, pessoal. Mas não estou não, tá? É que eu estou com o zoom, tá? Eu estou uns oito metros de distância. Parece que eu estou um metro, nem pela câmera. Mas não estou não. Que é dirigido por 10, aí viagem em família. A linha estiver contínua. Eu nunca nem olho. Eu não quero passar. Agora, assim, ela pontilhou. Eu vou dar uma olhadinha lá. Liguei o turbo do carro e, ó. Viagem sempre com segurança, pessoal. Ai, mãe. Eu não estou achando calor, não. Sempre assim, galera. Parecia que eu estava muito em cima do carro lá, mas não estava não. Estava muito perto dele. Eu botei o zoom à noite, né? Eu não tenho que ver no lateral. Mas é viagem em família, é viagem com prudência e responsabilidade. Gente que está de férias, estão passeando. A meta aqui não é fazer tempo não. Viajar com segurança. Andar com segurança, galera. Eu não estou aqui, eu não vi. Daqui a pouco estamos com a turma de barriga e lascada. O carrinho é bom, hein? A gente vai ficar o dia tudo acordado. O motorzinho responde bem. Trincou o nosso caminilador, ele já responde. Ele estava em sexta marcha e eu pisei para a terceira. O motorzinho é bom pra caramba. Vamos mais um pouco aí. A moção agora é exatamente 10 e 12. 10 e 12, tá? Dia 31 do 12 de 2022. Estamos quase virando o ano. E é um tema no meu canal, Arthur Games. Segue o meu filho lá, hein, galera. Arthur Games lá, hein? Ele está fazendo muitos jogos e motelourais. E a M. Gamera, fazer games. Isso aí, filho. Parabéns. Aí também estou fazendo um vídeo de quatro minutos e começamos a fazer. Olha que pista, hein, galera. Olha. Entrando pra Macaé e Vigão Serrana. Saindo aqui, pessoal. Sai pra Macaé, hein? Então vamos nessa, pessoal. Faz um pouquinho de BR aí, hein? Que a pouquinho eu continuo. Não. Nem compreendo. Vamos nessa, galera. Vamos um pouquinho de vídeo aí, hein? Hoje eu dei. Meu canal Arthur Games. Mais um pouquinho de BR. Nós estamos quase saindo de Macaé. Aqui, assim, hein? Arthur Games, aí mesmo assim, hein? Já, já. Tem que estar novas, hein, Arthur. Pessoal, pista tá um tapete. Tem que estar novas, né? Pouco carro. Agora o Alexandre de Pagê vai fazer uma ultrapassagem ali, um mil e um, hein? Sempre com prudência. Eu vou esperar ele ir, sem que ele for ou não for. Ali já ficou contínua. Eu nem olho. Ultrapassagem sempre com segurança e responsabilidade. E siga o canal do Arthur aí, hein? Arthur Games, hein? Com o modelo, hein? É, ó. Senta o like com o aclão dele, hein? Tem joguinho, só seguir lá, meu filho, hein? Arthur Games. Legal, vou seguir. Aí na frente tá o nosso mil e um, né? A linha pontilhou. Chegou minha hora. Vamos ultrapassar de sempre com segurança. E vamos embora de novo. A pista tem que ter que sofrer mesmo. É, ela ficou no caminho pontilhado, é, contínua, né? Mais. Faz parte, hein? A boa, o campo de visão e a noite ajuda muito, porque viu o farol, né? Não ia bater lá atrás. Mas é isso aí, pessoal. Olha como é que tá a BR, ó. Mais um pedágio aí, ó. Isso aí é um pedágio bem pago, galera. Tapete de pista. Que estrada é essa dele? Cento e um. Estamos quase chegando em Campos. É, chegou a dar cento e um. Tapete, galera, aí. Eu, 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 quando eu vim pra, pra, pra cá, eu vim pedacinho aqui. Macaé retorna 500 metros. Tapetezinho, galera. Boa, essa pista aqui é... Agora são, galera, exatamente 10h45, né? Tá quase virando o ano, né? Dia 31 de dezembro de 2022. Já, já entramos em 23, hein? Vamos lá, um pouquinho mais de BR, hein? Alexandre Pajé aí na frente. Lá tá nosso amigo Egson. Eu acho que é ele, né? Porque o combinado era só eu e Alexandre. Aí marcamos no posto Taz do Muro, no Rio. Ele tá bora aí. Quando eu cheguei, ele tava lá com uma surpresa. Eu sabia que ele ia viajar. Mas aí ele saiu do posto com a gente. Eu acho que foi o outro da gente. Até o que soube, daqui a pouquinho um carrozinho aparece. Eu acho que é ele, sim. Eu acho que eu tô, a pé do botão valeu. Mas o combinado da viagem é meu e o Alexandre, né? Então, assim, eu não tenho certeza nenhuma que ia estar chegando com a gente, né? Eu tô indo pra Recife, Alexandre pra Sertânia, Pernambuco. Lá em cima já quase de uma pessoa e o ex também também de uma pessoa. O Fábio, do Recife, também tá indo pra Pernambuco, mas tá indo pela 116. Amanhã vem nosso amigo Mineiro. Nosso amigo Igor tá saindo de casa após as meia-noite. Tá na igreja virando um ano, né? E tem mais algum pessoal vindo também, eu não tô me recordando, que é muita gente. Então vamos nessa, pessoal. Mais um pouquinho de BR aí, que a gente volta. Fala aí, galera. Já estamos na cidade de Campos, hein? Já chegamos em Campos aí, ó. Viagem super tranquila até agora. Graças a Deus aí. Escapivarinha no... Na BR ali. Acho que o carro pegou uma delas. Tem que ter muito cuidado e atenção, galera. Atenção, radar fixo. E até aqui o radar coach e o ex, ó. Radar de velocidade reportado à frente. Pegando tudo, 100%. Estamos em Campos, galera. Estamos no município de Campos. Praticamente a última cidade antes do Espírito Santo, entendeu? A última cidade do Rio de Janeiro, né? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá não? Bota as pernas aí. Vai esticar um pouquinho as pernas. E vamos nessa, galera. Vai registrar um pouquinho a cidade de Campos. O município de Campos, né? Não é bem a cidade, não. Vai chegar a cidade ainda. É isso aí pessoal, vamos pegar a estrada Fala aí galera, já estamos na cidade de Campos Cidade de Campos Vazio, dia 31 Já são 11 e 22 Quase virando ano, hein galera Sete horas, pra onde? Sete horas? Ah, pra Salvador Não, pra Salvador Falta 1400 e poucos KM Tá dando chegada sete e dez? Dua mania Ah, tá Domingo, é segunda E amanhã Não, é segunda Hoje é sábado e domingo É que eu não trato não, hein Atenção, lombada na viagem É, o Adabouche pegando lombada, hein galera A gente tem esse ano A gente só pegou lombada pro Nordeste, né Agora tá pegando aqui, né Já já vamos encontrar o carro aí pra romper o ano Iniciar o ano novo, né Outra pouco aí Tinha essas casinhas Vamos parar no ponto de apoio bom aí Que já tem GNV Quando já tem GNV, né Então já baixei esse GNV Já resolve tudo Os postos estão fechados Aqui não tem cidade, não é? Tem, também Campos Cidade grande É isso aí galera Tchau